Chegou a poesia para exaltar A banda racional laia laia Que juntos vamos homenagear Chegou a poesia para exaltar A banda racional laia laia Que juntos vamos homenagear Hoje tem nude na passarela Vem meu povo desfilar Menina dos olhos do pai Manuel Vestido branco, sou seu filho fiel Hoje tem nude na passarela Vem meu povo desfilar Menina dos olhos do pai Manuel Vestido branco, sou seu filho fiel Hoje tem nude na passarela Vem meu povo desfilar Menina dos olhos do pai Manuel Vestido branco, sou seu filho fiel Hoje tem nude na passarela Vem meu povo desfilar Menina dos olhos do pai Manuel Vestido branco, sou seu filho fiel Vem meu povo desfilar Vem meu povo desfilar Saúde! 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 Porque quem conhece cultura nacional está saúdido! Saúde! 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 Saúde!